Você pode até não saber, mas Maggione não para de fazer! Maggione já fez duas mil casas e está fazendo mais duas mil. Não para de fazer! Maggione fez dois bancos de alimentos que doam todo mês 100 toneladas de alimentos. Não para de fazer! Maggione colocou 3.300 crianças a mais na sala de aula. Não para de fazer! Maggione inaugurou cinco unidades básicas de saúde. Não para de fazer! Graças a Maggione, Ribeirão tem hoje o menor índice de mortalidade infantil do estado. Se você ficou surpreso, olha só o que ele ainda vai fazer! Maggione vai construir mais quatro mil casas. Vai fazer! Maggione vai transformar o Farmácia da Gente numa rede de farmácias espalhadas por diversos bairros. Vai fazer! Maggione vai construir mais cinco unidades básicas de saúde no próximo mandato. Vai fazer! Maggione vai dobrar o número de creches de 20 para 40. Vai fazer! Maggione, prefeito da parceria.